O que é isso? É um boneco de corda, como caixa de música. Quem fez ele? Eu acho que foi um mágico. Está vendo isso? Uma fechadura em forma de coração. Mais um mistério. Eu consertei. Foi um incêndio. Você vem comigo. Cadê seus pais, rapazinho? Vai! Ei! Saiam da frente! Saiam da frente! Saiam! Quem é você? Hugo. Onde você mora? É segredo? É. Ótimo, adoro segredos. Então, você vive sozinho? Não exatamente. Onde conseguiu isso? Por que minha chave caberia na máquina do seu pai? Quer viver uma aventura? Parem esse moleque! Segurem ele! Está desenhando. Eu acho que é uma mensagem do meu pai. Esse lugar é traiçoeiro. Você entendeu? Tenham cuidado. É a Terra do Nunca, Oz e a Ilha do Tesouro. Tudo num só. Você tem certeza disso? A gente pode se encrencar. Por isso que se chama aventura. Minha vida me ensinou que finais felizes só existem em filmes. A história não acabou ainda. Hugo! 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 Hugo!